Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente testar o novo killer chamado Deone, nosso capetão aqui embrasado, olha só o cara já tá putaço ali velho, e bom, o que que eu posso falar pra vocês de antemão já de cara aqui pra galera que tá chegando agora no canal, o Deone ele é um killer na minha opinião a princípio mediano tá, eu vou deixar uma opinião bem mais completa no final do vídeo, e vou deixar rolando aí uma gameplayzinha que eu fiz com ele, eu joguei 4 partidas com ele no PTB, a primeira completamente noob, sem entender nada, a segunda, tomei um pau pra uma SWF fechada de 4 mil horas, ainda assim sem manjar muito do personagem, a terceira, peguei uma galera que trollou ali no meio do caminho, parou de jogar, e a quarta partida é a partida que vocês vão ver que os caras jogaram, jogaram pra vencer, e eu já tava pegando mais a manha do killer, bom, pra fazer esse vídeo, eu levei essa seguinte build, que não é uma build, oh meu deus tá, não é uma build, oh meu deus, é os melhores perkzinhos que eu consegui com ele tá, bom, eu upei ele até o level 22, eu tava com mais ou menos 500k de BP, botei tudo nele pra ver o que que eu ia tirar aí de build pra ele, e esses perks foram os mais interessantes, tá, eu tenho o Devore Hope, tenho o Noed, tenho o Save the Best, tenho o... o Dying Light e tal, o Maker Choice, só que eu acabei botando o Rancor aqui, tá, mas eu acabei nem usando o Rancor, no fim das contas, acabou que a obsessão morreu antes do final do game, pra mim tentar mostrar um memento pra vocês, mas eu tento botar aí no vídeo o finalzinho, um mementinho dele, tá. Bom, e sobre os perks dele, eu não entendi exatamente o que todos os perks dele fazem, porém o que me chamou mais atenção é esse Blood Echo, aqui né, no caso, quando eu rucar um sobrevivente, todos os outros sobreviventes que estiverem machucados, se eu não me engano, vão receber o efeito o efeito hemorragia e o efeito exaustão por 45 segundos, então, se o cara não tiver exausto ali, ah, eu ainda tenho um Dead Hard e tal, pra usar e tal, vou aqui fazer meu gerador, parruquei, tomou 45 segundos de exaustão, se eu não me engano, é mais ou menos assim que funciona a perk, tá, se eu tiver errado, comentem, usem o campo dos comentários aí pra me corrigir, beleza? Bom, então, sem mais enrolação, vamos pra partida aqui, espero que vocês curtam o novo Killer aqui, falem nos comentários o que vocês acharam dele, se acharam OP, se acharam ruim, né, e no final do vídeo, como eu falei, tem a minha opinião própria sobre o Killer, tá, valeu, falou e eu fui. Bom, vamos lá, deixa eu botar o meu mic aqui Legal que já tiraram o meu, meu solo assombrado Ah, já deu pra ver que é mais um bando de tóxico, cara Ah, já acabou meu, coisa já Ele é um Killer extremamente lupável, pessoal Não tem porquê eu querer usar meu insta-down nela, porque ela tá machucada Pra que que eu vou usar meu insta-down Quero testar aqui uma coisa, vai Por que que não pega, velho? Por que que com os outros pega O insta-down dele E só comigo que não pega Eu não entendo isso Eu vi outros caras jogar E eles não precisam virar demais O mouse pra acertar o insta-down É só Mirar um pouquinho e pronto Essa é WF, né SWF Eu vou mostrar pra vocês a realidade mesmo do Xar Tá ligado? Como é que é jogando contra pessoas que sabem lupar E comunicação Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo, velho? Vai, usa teu ODS, usa, vai. Não tem? Ótimo. Vamos, eu morri. Vamos, eu morri. Ótimo que ela derrubou isso aqui. Deixa eu ver. Pelo que eu pude perceber, quando eu uso o meu insta-down eu perco todo o meu poder, é isso? Vamos, eu morri. O bom é que pelo rastro de sangue eu consigo mais ou menos saber onde é que os caras estão. Isso daqui, galera, eu não vou ganhar, tá? Eu não vou fazer um 4K, porque eu não tenho build pra ele. Não tenho arruinar, não tenho um barbecue. Kill. Ah! Ele... Ah, e algumas... Algumas curvas com ele são ruins de fazer, cara. Muito ruins. Se eu conseguir pelo menos um 2K, eu tô feliz. O outro cara tá por aqui. Não entendi. Ela acha que o meu poder não dá double insta-nela? Valeu. Ela achou que o meu poder não dá double insta-nela. Por exemplo, ele anula o poder de um BT, por exemplo. Tá ligado? Tá ligado? Vamo lá. Nice. Nice. Deixa ele tentar dar um Kobe. Ok. Só pra garantir, saca? Isso que é uma SWF, galera. Isso que é uma SWF. Bom, vamo lá. Minha opinião sobre o One. Deu One aí. Eu joguei 4 partidas com ele. A primeira partida, obviamente, eu não tava entendendo absolutamente nada. Então, não vou mandar pra vocês. Óbvio que não. A segunda partida foi contra uma SWF de 4 mil horas. Eu tomei um pau muito grande. Saca? Mas eu ainda assim não tava sabendo utilizar o char direito. A terceira partida foi melhor. Só que os caras começaram a trollar e entregar a partida. E essa é a quarta partida que os caras jogaram sério. Mas eu consegui, ao mesmo tempo, dominar um pouco mais o char. Bom, o que eu posso dizer sobre o One? Ele não é um killer forte. Forte, que eu digo pra vocês. É um killer de ranking 1. Que vai bater em SWF fechada. Esquece. O One não vai ser esse tipo de killer. Não. Ah, mas ele tem um insta-down. Que tu sai correndo o mapa todo. E se o cara tiver pra cima de ti, é só tu clicar ali que pau já era. Sim, eu sei. Eu sei que ele tem isso. Só que, dependendo dos locais. Por exemplo, uma jungle gym. Um laris. Um memorial do laris, que eu tô dizendo, né? Que tem muita janela. Loopings muito fechados. Tu não vai conseguir utilizar esse insta-down direito. Esquece. Tu não vai conseguir utilizar esse insta-down direito. Agora, locais assim que não sejam tão fechados. Que não necessitem de uma curva tão fechada. E não tenha muitas janelas. Vai ser tranquilo de usar o poder dele. Outra coisa. Quando você vai utilizar o poder dele sem a corrida. Ele demora cerca de 3 segundos pra dar o golpe. E esses 3 segundos é muito fácil de... Você tomar um 360. Você não saber pra que lado que o cara vai girar pra conseguir dar o golpe. Por que eu não vou saber qual lado que ele vai girar pra mim dar o golpe? Porque a hora que o One tá carregando todo o poder dele pra bater. Porque o porrete dele oculta basicamente todo o meio da tela. Fora os braços dele aqui e o porrete no meio. Então fica uma visão muito comprometida. Pra você conseguir um insta-down sem a corrida, tá? Eu acho que é mais fácil você conseguir um insta-down com a corrida. Do que sem ela, tá ligado? Sem ela que eu digo. Sem estar correndo. Porém, com o modo berserker dele carregado. E daí você vai lá, carrega todo o golpe e dá ali no cara, tá? É muito mais difícil você conseguir um insta-down dessa forma. E a sua visão é completamente comprometida quando você tenta fazer isso, tá? E você fica extremamente lupável tentando fazer isso. Demora demais pra dar o golpe. Então eu acho que é mais correto e mais fácil você conseguir um insta-down durante a corrida. Do que carregando o golpe normalmente, tá? O que eu posso dizer pra vocês mais? Ele é um killer que ainda tem que ser muito aprendido. Muito mesmo. Determinadas builds pra ele vão ser interessantes. Vão ser interessantes. E ele é um killer que ignora BT. Ele ignora completamente o BT porque ele bate duas vezes muito rápido no insta-down dele. Então um BT vai ser algo que pra ele não vai fazer tanto efeito. Então isso eu curti, achei bacana. Achei forte nele esse ponto. Porém, ainda assim ele é um killer bem lupável e na minha opinião ele é um killer que não vai bater de frente com uma SWF fechada. Então esquece, ele não vai tirar o trono da Nurse, ele não vai tirar o trono da Spirit, ele não vai tirar o trono do Hillbilly, tá? Mas eu creio que ele fica ali no mid-tier, talvez um tier A. Vai depender futuramente das builds aí. Eu tentar trazer alguma coisa com ele aí pra vocês no futuro, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Um grande abraço. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho